de venda e locação apenas vai ser reconhecido, não é verdade. Ele precisa dominar o assunto, dar orientações, isso é muito importante. O corretor de imóveis passou a ser, sim, de fato, um consultor de negócios. E hoje nós vamos estudar sem inventário, mas inventário extrajudicial. Quero convidar você que é corretor, quero agradecer você que é corretor de imóveis. O Questão de Direito tem raiz aqui na TV Cresce, já há muitos anos. Então nós temos um programa, uma aula para você. Quem assiste todas as aulas do Questão de Direito, eu falo que já tem pós-graduação, quase um mestrado, sobre a prática do Direito Imobiliário, Direito Civil, do Direito. Quase um curso de Direito, porque nós abordamos vários temas diferentes. Então parabéns para você que está aqui comigo. Peço a você que também se inscreva no meu canal do YouTube, Professor Júlio César Sanches, vá lá, se inscreva lá. Venha fazer minha pós-graduação comigo, entra no site www.portal.esu.com.br, tudo à disposição, tá bom? As perguntas são respondidas ao vivo, tá ok? Então você que tem dúvidas, as perguntas serão respondidas aqui ao vivo, com muito carinho para você. Parabéns, hein? Parabéns. Quero agradecer a todos pela audiência, quero agradecer a todos, tá bom? Vamos iniciar então esse bate-papo, essa aula, esse curso muito importante sobre inventário. Quando nós falamos de inventário, é um tema que merece atenção. Temos que estudar. Eu quero falar para você que nós temos duas situações. Vamos iniciar o nosso curso falando sobre essas duas situações. A primeira situação é o imóvel irregular. Imóvel irregular é aquele imóvel que não está no meu nome, no cartório de imóveis. Não está no meu nome na certidão de propriedade. Não está no meu nome na matrícula, na transcrição. Quando eu tenho uma carta de adjudicação, uma carta de imatação, um formal de partilha, um contrato de gaveta, uma escritura pública sem registrar, o que eu tenho é posse. Só um documento prova a propriedade, que é a certidão de propriedade. É a certidão de matrícula, transcrição. Qualquer outro documento, eu não sou dono. Inclusive a escritura pública. Muitos brasileiros acreditam, inclusive advogados, advogadas, corretores e corretoras, acreditam que a escritura pública, isso é dono. Eu tenho escritura pública, não. Escritura pública é quem faz o tabelhão de notas. Isso não faz com que eu seja proprietário, dono, que eu tenha o domínio. Quem, de fato, prova que eu tenho o domínio é o cartório de imóveis. Então, cuidado com isso. Vamos lá. As perguntas serão respondidas aqui na nossa aula, com muito carinho para você. Bom dia a todos. Bom dia a todos os alunos que estão assistindo. Temos muita gente do ramo, do direito imobiliário, do mercado imobiliário. Então, parabéns para você que optou em fazer esse curso. Vamos lá. Quando eu falo de inventário, o que eu quero trazer para você nessa aula, em primeiro lugar? Inventário, eu tenho que fazer para regularizar o imóvel, se é que tem imóvel. Imóvel, imóveis, do falecido. Falecido, falecido é que é chamado de cujos. Eu faço inventário, claro, para regularizar bens, móveis e imóveis. Mas você sabe que o principal objetivo do inventário, na verdade, não é esse. O principal objetivo do inventário é pagar as dívidas do falecido e da falecida. Esse é o principal motivo do inventário. Inventário, eu faço para regularizar, após o pagamento das dívidas do falecido e da falecida, eu consigo, através do inventário, liberar dinheiro, fazer a transferência de um carro, de uma moto, de bens móveis, de bens imóveis. Esse é o objetivo do inventário. Mas existe o Instituto da Alvará, Alvará Judicial. A Alvará Judicial, eu vou usufruir dela para quê? Eu vou usufruir da Alvará Judicial, deixo de lado o inventário. São situações que eu posso fazer a Alvará Judicial para liberar dinheiro. Dinheiro na conta corrente, conta poupança, eu consigo, através da Alvará Judicial, deixando de lado o inventário. Quando o falecido ou a falecida não deixa bens, móveis e imóveis, deixa FGTS, um valor na conta corrente, conta poupança, eu consigo, através do Alvará Judicial, fazer a liberação desses valores. Então, isso é chamado Alvará Judicial. O Alvará Judicial é necessário, sempre em uma situação que não tenha litígio, que não tenha briga. Não pode ter, é consensual. Quando eu falo do Alvará Judicial, é um documento fornecido por um juiz para que eu, herdeiro, herdeira, herdeiros, possa sacar valores ou ter autorização para praticar algum ato, como a venda no meio do inventário. Eu posso pedir um Alvará Judicial no meio do inventário judicial e posso fazer só o Alvará Judicial. Então, eu consigo fazer isso. É uma forma de resolver sem ter que fazer o inventário de fato. Preciso pedir o Alvará Judicial toda vez que não tenha bens de grande valor, transferências de veículos, saque de valores, venda de um bem móvel, de pequeno valor para custear o inventário, se é o pedido de Alvará. Preciso ter advogado para fazer uma ação ou pedido de Alvará Judicial. E essa é a ideia. Nós temos até uma lei que regulamenta o Alvará Judicial, que é a Lei 8.858 de 80. Ela estabelece aos interessados, ou seja, quem pode entrar com o pedido de Alvará Judicial. E a lei esclarece muito bem que são os dependentes habilitados perante o órgão da Previdência, o INSS, ou, no caso de regime especial de Previdência, o órgão público pertinente também. Os demais sucessores, desde que autorizados por Alvará expedida por juiz, que tenha também reconhecido, o reconhecimento como tal, com base na ação civil também. Esse é o objetivo. Quando nós falamos de Alvará Judicial, tem limite, né? Eu posso usufruir do Alvará Judicial, segundo a Lei 6.858 de 80, mas tem um limite. O limite é o valor a ser partilhado por meio de Alvará Judicial. É possível partilhar, usar, substituir no inventário, mas os valores não podem ultrapassar a 50... a 50, não, perdão, a 500 OTNs. O que é esse OTNs, professor Júlio? A Lei 6.858 de 80, o artigo 2º dessa lei, esclarece que o OTNs é um valor, é um valor, o valor é R$ 25,08, esse valor tem que sempre verificar, porque sofre alterações, mas recentemente era R$ 25,08, em 2022, e em 2023 continuou o mesmo valor, R$ 25,08, então não pode ultrapassar a 500 OTNs. Então, se ultrapassar, tem que fazer processo de inventário. Se a gente for calcular pelos R$ 25,08, ultrapassou R$ 12 mil, já tem que fazer inventário, então tem que ficar atento em relação a isso. Para fazer o Alvará, o levantamento desses valores, eu preciso da certidão de óbito, certidão de casamento, do falecido ou nascimento, se solteiro, certidão também de nascimento de todos os interessados no pedido dos herdeiros, e requerer a expedição do Alvará para levantamento dos valores junto à instituição bancária também. Então, essa é a regra para o Alvará Judicial. Quando eu faço o inventário, eu esqueço algum bem, eu posso fazer a sobrepartilha. Sobrepartilha é para incluir o bem que foi omitido, foi esquecido. Sobrepartilha. Quando aparece um herdeiro novo, que foi omitido, um filho novo, que ninguém sabia, aí eu faço petição de herança para pedir a nulidade do inventário. Esse é o objetivo, pedir a nulidade do inventário. Então, isso eu estou falando em relação ao Alvará, sobrepartilha, para você saber quais são os outros mecanismos, as outras ferramentas importantes para que você possa orientar muito bem o seu cliente e não induzir ele a erro. mas a aula de hoje, o curso de hoje, nós vamos falar do inventário extrajudicial, inventário extrajudicial. Lembrando que inventário judicial é aquele que é feito através de uma ação judicial, no poder judiciário. Inventário extrajudicial é aquele que é feito no cartório. Professor, o advogado, o advogado, eu preciso de um treinamento, o leigo, eu preciso saber? Sim, tem regras diferentes e eu preciso saber quando eu posso usufruir o inventário extrajudicial e quando eu não posso. Então, vamos tratar desse assunto com muito carinho para que você fique experto nesse assunto, tá bom? O inventário judicial eu posso utilizar, ele pode ser litigioso ou consensual. Pode ter uma briga entre herdeiros, eu faço litigioso, mando citar os outros herdeiros. Se for consensual, também posso fazer no judiciário. Agora, o inventário extrajudicial que é tema na nossa aula, no nosso curso, não pode ter litígio, não pode ter briga. O inventário extrajudicial, a precificação, eu sempre falo sobre isso, é a mesma, é a mesma que o inventário judicial. Ele é rápido, eu falo que o inventário é extrajudicial e o divórcio extrajudicial pegou, deu certo no Brasil. O uso campeão não porque a cultura do brasileiro, não guardamos documentos, não guardamos prova da posse, procuramos um advogado, advogada quando já existe iminência de litígio, é um grande erro. Então, por isso, o uso campeão extrajudicial, a adicação com a professora extrajudicial, são tratadas como um extrajudicial, mas não tem a procura ou a eficácia que tem o uso campeão, o uso campeão no inventário extrajudicial, porque nós temos a possibilidade de usar com mais facilidade. Quando nós falamos aqui do inventário extrajudicial, é aquele que é feito no cartório, vai substituir a ação judicial. E o que substituir a ação judicial? De fato, é, de fato, é sim a escritura pública. A escritura pública é o que vai substituir o inventário judicial, assim como acontece o divórcio. O que substitui o divórcio? Também é, de fato, a escritura pública. O uso campeão extrajudicial, a escritura pública. Veja que a descentralização do poder judiciário, quando é feita para o extrajudicial, o que é feito? É substituída para a escritura pública. A escritura pública no lugar da ação. O tabelião de notas que vai, de fato, lavrar a escritura pública, ele, de certa forma, está substituindo uma ação judicial. Todo cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Então, esse é o objetivo. Quando nós formos da precificação, a tabela de honorários do advocatício da UB, cada estado tem a sua. Mas, em relação ao inventário, é meio que padrão. É meio que padrão. Vou dar um exemplo aqui, mas, normalmente, você vai encontrar na tabela de honorários da UB, você vai encontrar lá no item 35, que é o item do juízo de família e sucessões. O inventário está lá. Olha a hora que está escrito no inventário. Inventário e arrolamentos. Como advogado do conge, do conge, inventariante e todos os herdeiros, 6% sobre o valor real do montemor, inclusive dos bens alienados durante o processo. Ou seja, o advogado, o advogado segundo a tabela da UB, vai cobrar 6% para fazer o inventário, seja judicial ou extrajudicial. Ok? 6% do montemor, ou seja, do patrimônio total que o falecido ou a falecida deixou. Esse é o valor. O valor mínimo que a tabela da UB esclarece, tem mudanças de estado para estado, mas é muito parecido, em regra, como exemplo, o estado de São Paulo é 2.666,74. E a tabela da UB, no caso do advogado representar apenas o meieiro, herdeiro ou legatário, 6% sobre o valor real da ameação, ou seja, do quinhão daquela pessoa, do quinhão hereditário ou do legado. E o valor mínimo, 1.333. A tabela também esclarece, como advogado, advogada do usufrutuário, 3% sobre o valor real dos bens, objeto do usufruto. E no mínimo, 1.333,38, quando o advogado é advogado do inventariante, dativo ou testamentário. Também aparece também 20% da remuneração que foi atribuída ao cliente, no mínimo 1.333,38. Parabilitação de crédito e inventário ao rolamento, 20% sobre o crédito, esse é o valor que a tabela normalmente cobra. Testamentos, o valor mínimo de 1.333,38. E anulação do testamento e inventários, o valor mínimo é de 2.674. Lembrando que esse é o valor, da tabela da OB, do Estado de São Paulo que eu trago como exemplo. Mas temos diferenças de um Estado para o outro. Esse é o valor mínimo, não que tenha que ser cobrado esse valor. Esse é o valor mínimo, o mínimo que deverá ser cobrado, senão infração ética, inclusive. Então, só para você entender. Vamos lá. Então, sabendo como fazer o inventário e como cobrar, fica mais fácil. O que é cobrado, fica mais fácil de compreender. Então, você já sabe aqui. Na transação imobiliária, o corretor, a corretora, advogado, advogada, precisa saber. Porque nós temos uma transação imobiliária que é a compra e venda de imóveis regulares, seção de direitos possessórios. Mas nós temos também a seção de direitos hereditários. E o que é a seção de direitos hereditários? Eu estou comprando direito de herança de alguém para que eu possa fazer o inventário. Eu sou um terceiro, eu não sou herdeiro. Então, eu faço o inventário com base no direito de herança de outra pessoa que eu comprei. Direito de herança precisa tomar cuidado. Eu compro direitinho e eu não compro. Quando eu compro direito de herança, o que eu preciso fazer? Preciso prestar muita atenção. O professor está tentando pescar um papelzinho, um recadinho que depois eu vou passar para vocês. Quando eu compro direito de herança, tem que ter escritura pública e anuência em todos os herdeiros. Senão, eu vou me complicar. Eu comprei de forma errada e equivocada. Então, muito cuidado em relação a isso. Vamos lá. Olha só. Inventário extrajudicial. Então, o advogado, advogada, quando possível, deixa de lado o inventário judicial e faz um cartório. Que cartório? Tabelão de notas. Depois, eu preciso pegar a escritura pública feita pelo tabelão de notas e registrar no cartório de imóveis. Cuidado, se tem vários imóveis, eu vou fazer vários registros em cartórios de imóveis diferentes. Quando eu faço o inventário extrajudicial, eu também vou liberar dinheiro do falecido ou da falecida, da conta corrente, conta poupança, FGTS, também uma escritura pública. Eu vou levar a escritura pública no banco. No banco, para conseguir a liberação desses valores. E aí, normalmente, o advogado, o advogado acompanha o cliente. É muito comum isso. eu consigo fazer transferência de veículos, carro, moto, caminhão, barco, através da escritura pública também. Cuidado, em situações que eu não sei quanto deixou o falecido na conta corrente, na conta poupança, uma dica que eu dou, uma possibilidade, é fazer a escritura pública de inventariante. Então, você faz a escritura pública de inventariante e aí você consegue ir no banco para obter informações de quanto o falecido deixou, a falecida deixou. Então, não preciso de uma ação judicial. se eu quero resolver no S-judicial. Detalhe importante também, quando existe litígio, briga, se o cartório quiser ajudar, o cartório pode marcar uma sessão de conciliação e mediação para tentar resolver o litígio, a briga e tentar levar para o cartório o inventário S-judicial, deixando de lado o inventário judicial. Cuidado, quando eu tenho um herdeiro só, eu faço o quê? Ajudicação. Se tem um herdeiro só, eu não vou fazer inventário, vou fazer adjudicação do imóvel, vou passar direto para a pessoa. Então, termos importantes que a gente precisa conhecer. Eu vou trazer um grande exemplo aqui. Um caso que o professor resolveu, acho que fica com um grande exemplo para você. Uma cliente me contratou, ela tinha contratado um advogado, um senhor de muitos anos de advocacia, e esse senhor fez um inventário por comoriência, morte simultânea. Morte por comoriência simultânea é a morte que morreu ao mesmo tempo. Eu não sei quem morreu primeiro, morreram ao mesmo tempo, desastre de carro, navio, avião, eu não sei quem morreu, não tem como detectar. Então, eu faço um inventário só, tanto no judiciário ou também eu posso fazer isso no extrajudicial. O advogado, o que o advogado fez? Ele fez um inventário só, judicial. Demorou, demorou, só que ela já tinha vendido a casa. Já tinha vendido a casa. O que aconteceu? A hora que chegou ao fim do inventário, o inventário judicial, o fim do inventário é o formal de partilha. A hora que ela foi registrar o formal de partilha para passar para ela e para o irmão, o cartório detectou o erro. O pai tinha morrido de manhã, a mãe tinha morrido de manhã no sábado, o pai à tarde. Então, o que aconteceu nessa situação? O cartório negou, errou o inventário. E aí, ela saiu correndo, procurou outro advogado, no caso, me injecar, e eu fiz o inventário no cartório, no artigo judicial, porque não tinha menor, não tinha incapaz, e fiz correndo inventário conseguir, no extrajudicial, com a ajuda do escrevente, conseguir cumprir o prazo para ela não pagar a multa porque ela já tinha vendido imóvel, a mãe morreu dentro de casa, o pai também não queria mais morar ali, ela queria mudar para um apartamento. Então, cuidado, o cartório dificilmente erra. Ele erra, pode até errar, mas é muito difícil. Quando nós falamos de morte, gente, nós temos pelo menos quatro classificações, três classificações vamos trazer aqui, tipos de morte. Existe a morte natural, que é a chamada morte, de fato, quando nós falamos de morte, é o fim, o direito da personalidade, essa morte natural que tem, uma subdivisão, tem um estudo dessa subdivisão, que é a morte patológica, menos de 24 horas no hospital, médicos farão uma autópsia, e ao analisar qual é a doença que levou o indivíduo à morte, dando um atestado clínico de óbito com autópsia. A morte natural também existe a teratológica, quando nasce uma criança com um defeito congênito e incompatível com a vida prolongada, então também tem a morte violenta, que nesses casos o cadáver tem interesse, existe o interesse policial e jurídico, o corpo vai ao ML, a quem atesta a morte que será o médico legista, de fato, a morte suicida, também hoje é uma classificação nova, tem adotunadores que entendem que não existe essa classificação, tem adotunadores que existem que sim, então essa é uma polêmica. Outra morte que é também uma classificação, a morte súbita, ninguém sabia que estava prestes a morrer, então isso também é uma classificação, e tem vários fatores da pré-existência, então temos a morte aparente, então tem várias classificações diferentes dos tipos de morte em regra, então de fato existe um estudo da morte, quando existe morte nos interessa o que? Interessa, interessa muito os direitos acessórios, os direitos acessórios, nós temos dentro dos direitos acessórios as regras, hoje muita gente deixa de fazer inventário porque acaba fazendo hold, que é um planejamento acessório, então eu passo meus bens para a pessoa jurídica ter um contrato social, então muita gente faz isso, tem gente que acredita que é uma forma de evitar o inventário, uma forma de evitar o custo do inventário que é alto, então existe isso também, de fato, quando nós falamos de direitos acessórios, o que eu trago para você? A sucessão em geral, nós temos duas classificações importantes, isso nós temos que entender, a sucessão legítima ou chamada habe intestato, que decorre da lei, morrendo a pessoa sem testamento transmite a herança aos seus herdeiros legítimos indicados pela lei, também será legítima se o testamento caducar ou for declarado nulo também, e existe a herança, ou a sucessão testamentária, essa herança, ou sucessão testamentária, ela ocorre por disposição de última vontade, que é o testamento, havendo mais herdeiros necessários, conges, sobreviventes, descendentes ou ascendentes, o testador só poderá dispor de metade da herança, isso aparece no artigo 1789, e a outra metade constitui a legítima, que é assegurada aos herdeiros necessários, o que é importante falar aqui, não havendo, não os havendo, terá plena liberdade de testar, mas se for casado, casado, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, artigo 1667, do Código Civil, o patrimônio casal será dividido em duas meações, e a pessoa só poderá dispor da metade, então, é uma classificação importante, no nosso ordenamento, o que é importante explicar, proíbe qualquer forma de sucessão, especialmente a contratual, são proibidas, são proibidos de fato os pactos sucessórios, não podendo ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, isso aparece no 426 do Código Civil, é chamado Pacta Corvina, esse é o nome, no entanto, admite a sessão de direitos, eu posso vender herança, não tenho condições de fazer inventário, eu venho meus direitos hereditários para alguém, escritura pública, a novenção dos outros herdeiros, e essa pessoa vai conseguir regularizar no nome dela. Outra classificação importante é a título universal e a título singular, então, existe a sucessão a título universal e a título singular, a título universal, o herdeiro é chamado para suceder, na totalidade da herança, a fração ou parte dela, assumindo a responsabilidade relativamente ao passivo, e ocorre tanto na legítima quanto na testamentária. A título singular, a gente guarda isso que é importante, o testador deixa o beneficiário um bem certo e determinado, chamado legado, e o herdeiro não responde pelas dívidas, então, ponto importante. Outra classificação que nos interessa dentro de direitos das sucessões é a abertura da sucessão, a aceitação e a renúncia da herança. A abertura da sucessão também é chamada de delação ou devolução sucessória, esse é o termo utilizado pela doutrina. Ela se dá no momento da constatação da morte comprovada do decujus, expressão latina, abreviada da frase decujus, successone, que quer dizer morto, morte, aquele de cuja sucessão se trata, ou seja, a pessoa que faleceu, decujus, também é chamado de autor da herança. O princípio básico do direito das sucessões é conhecido como troite de saizini, que é o direito de posse imediata, ou seja, a transmissão da herança é automática, imediatamente. O domínio e a posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários se transferem automaticamente. Nindo na teoria, na prática tem que fazer inventário. Não necessita da prática de qualquer ato, mas a gente sabe que na prática sim, senão você não consegue vender o bem, não consegue ser o proprietário ou a proprietária do bem. Então, ponto importante também. Só abre a sucessão se, de fato, se o herdeiro sobrevive ao decujus e o herdeiro que sobrevive ao decujus, ainda que, por um instante, herde os bens por ele deixado e os transmite, de fato, aos sucessores se falecer em seguida a necessidade de apuração e capacidade sucessória, que é o exemplo que eu dei desse cliente, o Marcos e a Mônica, que a mãe faleceu de manhã e o pai à tarde. Então, não foi morte por comuniência. Em relação à aceitação da herança ou adição, o artigo 1804, seguintes do Código Civil, é o ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro, legítimo ou testamentário, se manifesta livremente o desejo de receber a herança que lhe é transmitida. A aceitação, gente, consolida os direitos do herdeiro e também é indivisível e incondicional porque não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte ou sob condição a termo. Isso porque, para preservar a segurança, gente, a segurança nas relações jurídicas, a aceitação deve ser pura e simples e não pode haver a retratação da aceitação da herança. De fato, não pode também ser anulada e revogada se após a sua ocorrência se verificar que o aceitante não era herdeiro. Então, ponto importante. A aceitação pode ser classificada em expressa, que é a declaração escrita, pública ou particular. Tácita é a aceitação através dos atos compatíveis com a aceitação de qualidade de herdeiros e presumida quando o herdeiro permanece silente depois que é notificado para que declare se aceita ou não a herança. Em relação à renúncia da herança, podemos dizer que consiste no ato unilateral pelo qual o herdeiro declara expressamente que não aceita a herança a quem tem direito despojando-se da sua titularidade de fato e ao ato soleno devendo ser feito por escritura pública perante o tabelião ou termos nos autos perante o juiz. Se o herdeiro renunciar em favor de outro, isso não se configura como uma renúncia propriamente dita. Na verdade, é uma aceitação e uma imediata transmissão havendo incidência de tributos, causa mortes e também intervivos. Também é chamada de renúncia translativa. Aguardem-se o nome, renúncia translativa. Eu falo no meu livro isso. A renúncia válida é a abdicativa, isto é, exceção gratuita, pura e simples. Requisitos para a renúncia é a capacidade jurídica do renunciante. Os incapazes não podem renunciar se de fato não por seu representante legal autorizado pelo juiz. Também é requisito para a renúncia a forma prescrita em lei, sempre por escrito, escritura pública ou ato judicial. Não há renúncia tasta nem presumida. Outro requisito para a renúncia é a impossibilidade de repúdio parcial da herança. Esta é indivisível até a partilha. Outro requisito para a renúncia também é o respeito a direitos de eventuais credores. De fato, se a renúncia prejudica credores, estes podem aceitar a herança sim. E mais um requisito para a renúncia se o renunciante for casado dependente de outorga ou chória ou marital, pois o direito de sucessão é considerado imóvel, também. Então nós temos essa situação. Os efeitos da renúncia, eu gosto de classificar aqui com muito carinho para ficar fácil, o efeito da renúncia, o renunciante é tratado como se nunca tivesse sido chamado a sucessão, seus efeitos retroagem da data da abertura da sucessão, o que repudia a herança pode ser aceita o legado também. E o que é uneditário do repudiante na sucessão legítima transmite-se ao imediato, aos herdeiros da mesma classe, direito a crescer, e os descendentes do renunciante também não herdam por representação, no entanto, ele for o único da classe e seus filhos, herdam por direito próprio e por cabeça. outro ponto também dos efeitos da renúncia, o renunciante não perde o usufruto e nem a administração dos bens que pelo seu repúdio foram transmitidos aos seus filhos menores e também a renúncia da herança é retratável e revogável, isso também é importante falar. Então, ótimo, agora sim você conhece o básico do básico dos direitos e sucessões para poder atuar. Quando nós falamos de inventário, voltando ao inventário extrajudicial, que é o tema da nossa aula, que é feito no cartório e tabuleiro de notas, vamos classificar e trazer o conceito que eu falo do meu livro. O inventário extrajudicial, o inventário é o procedimento utilizado para a curação dos bens também, direitos e dívidas do falecido. Com a partilha, com a partilha que é instrumentalizada a transferência da propriedade dos bens aos herdeiros, a lei 11.000, anote aí, lei 11.441 de 2007, facilitou a vida do cidadão, foi essa lei que trouxe, regulamentou o inventário extrajudicial 11.441, lei 11.441 de 2007, ela facilitou com a desburocratização, desburocratizou o procedimento do inventário ao permitir a realização deste ato em cartório por meio de escritura pública de forma mais rápida, mais simples, mais precisa obrigatoriamente do advogado. Eu peço atenção a você, por quê? Mesmo que a pessoa tenha falecido antes da lei 11.000, isso é importante, acho que é o pulo do gato no nosso curso de hoje, mesmo que a pessoa tenha falecido antes da lei 11.441 de 2007, também é possível fazer o inventário para a escritura pública se preencher os requisitos da lei. Essa é uma confusão que muito advogado faz e deixa de fazer, inventário extrajudicial advogado advogada. Então, acabamos com essa confusão aqui, fechado? quais são os requisitos para a realização do inventário em cartório no tabelão de notas extrajudicial? Vamos lá? Para que o inventário possa ser feito em cartório, é necessário observar, sim, os seguintes requisitos. Anote aí, primeiro, todos os herdeiros devem ser maiores e capazes, não pode ter menor e nem capazes, então todos os herdeiros devem ser maiores e capazes. Também, anota aí, deve haver consenso entre os herdeiros quanto à partilha dos bens, ok? Outro ponto, o falecido não pode ter deixado o testamento, exceto se o testamento estiver caduco ou revogado. Mais um requisito, a escritura deve, sim, contar com a participação de um advogado, tá? Então, são requisitos para a realização do inventário no cartório. Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes, não pode ter menor e nem incapaz, deve haver consenso entre os herdeiros quanto à partilha dos bens, ou seja, não tem litígio, briga, não pode ter briga, senão é judicial, e o falecido não pode ter deixado o testamento. Deixou o testamento, não dá fazer inventário no cartório. Como que eu descubro isso? Como que o advogado, a advogada descobre, a parte descobre? Certidão no colégio paroquial. Faça o solicitar, solicita pela internet. Exceto se o testamento estiver caduco ou revogado, aí tudo bem. Aí mesmo assim, dá para fazer no cartório. E a escritura pública tem que ter a assinatura e a participação do advogado e tem que ser feita por tabelião de notas, que é o único que faz escritura pública no Brasil. Vamos lá. Se houver filhos menores ou incapazes, o inventário deverá ser feito judicialmente. Havendo filhos emancipados, o inventário pode ser feito em cartório. Então, outra dica. Emancipado, eu antecipo a capacidade. Então, emancipado pode. A escritura de inventário não depende de homologação judicial. Outra dúvida de muitos colegas advogados. Não tem nada de homologar no judiciário. Eu já vi advogados com isso para o cliente. Olha, é absurdo. Outro ponto. Para a transferência dos bens para o nome do herdeiro, é necessário apresentar a escritura pública de inventário para o registro do cartório de imóveis, de bens e imóveis, no DETRAN para a transferência de veículos, no cartório de serviço civil e de pessoas jurídicas ou na junta comercial de sociedades, nos bancos, etc. Peço atenção novamente, porque caso exista inventário judicial em andamento, os herdeiros podem, a qualquer tempo, desistir do processo e optar pela via do inventário extrajudicial. E se o inventário judicial foi feito, existe um erro, você pode fazer no cartório. Eu dei um exemplo no começo do curso, aqui no começo da aula. Qual é o cartório competente para realização do inventário? Também é uma dúvida, do inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial pode ser feito em qualquer cartório de notas, tabelhão de notas, qualquer um. Diferente do uso campeão, da justificação compulsória, você pode escolher o cartório que te atenda bem, que seja parceiro. Independentemente do domicílio das partes, independentemente do local de situação dos bens ou local do óbito do falecido. Importante, gente, não se aplica às regras de competência do Código de Processo Civil ou inventário extrajudicial. Não se aplica às regras de competência do processo de inventário, a ação de inventário. E peço atenção, novamente, porque as partes podem escolher livremente o tabelhão de notas de sua confiança. As partes, o advogado, advogada. Quais são os documentos para que eu faça o inventário no cartório extrajudicial? São documentos necessários para fazer o inventário em cartório, no tabelhão de notas, documentos do falecido, RG, CPF, certidão de óbito, certidão de casamento atualizado, até 90 dias. Atualizado significa até 90 dias. E a escritura de pacto antinupcial também, se houver. Certidão comprobatória de inexistência de testamento, que é expedido, eu já falei aqui, pelo Colégio Notarial do Brasil, através dos próprios sites, com muita facilidade você consegue. você consegue solicitar também através do www.censec.org.br Com muita facilidade. Censac. Censac. C-E-N-C-N-S-E-C. Ok? Precisa também da certidão negativa da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, documentos do conje, herdeiros e respectivos conjos, RG e CPF, informação sobre profissão, endereços, certidão de nascimento, certidão de casamento dos conjos, atualizada também até 90 dias, relação ao advogado que precisa documentos dele ou dela, carteira da UB, informação sobre o Estado Civil e endereço do advogado, advogado ou advogada, informações sobre bens, dívidas e obrigações descritas da partida de pagamento do TCMD, imóveis urbanos, certidão de ônus expedida pelo cartório de registros de imóveis, atualizada até 30 dias, carnê de IPTU, certidão negativa de tributos municipais, incidentes sobre imóveis, declaração também de quitação de débitos condominiais também. Se for imóvel rural, cuidado, se for imóvel rural, eu preciso também da certidão de ônus expedida pelo cartório de imóveis, atualizada há 30 dias, o prazo, cuidado, aqui é 30 dias, eu preciso da cópia autenticada da declaração de TR nos últimos 5 anos, ou a certidão negativa de débitos do imóvel rural, emitida pela Secretaria da Receita Federal, Ministério da Fazenda, preciso também do certificado de cadastro do imóvel rural, o CECIR, expedido pelo INCRA, tá bom? Então, cuidado em relação a isso. Parabéns móveis, documento do veículo, extrato bancários, certidão da junta comercial do cartório de risco civil, de pessoas jurídicas, e também, notas fiscais de bens e joias, etc, se é o caso. Peço atenção de novo, por quê? O pagamento do Imposto de Transmissão de Causa Mortes, o ITC-MD, deve ser efetuado em até 180 dias da data do óbito, sem incidência de multa. Também é necessário contratar advogado, sim, para fazer, então não resta dúvida em relação a isso, a lei exige a participação do advogado ou advogada como assistente jurídico das partes nas escrituras de inventário. O tabelião, assim como o juiz, é um profissional de direito que presta concurso público e age com impersalidade na orientação jurídica das partes. O advogado não pode ser indicado pelo cartório, se o cartório indica, às vezes o escrevente indica, vou indicar você, vou indicar esse advogado, às vezes ele está dividindo horários com o advogado. Se você avisar, comunicar ao CNJ, provavelmente, se ele for CLT, o escrevente vai perder o cargo, vai ser dispensado o profissional do cartório, o cartório vai ser punido, então não pode indicar, o escrevente não tem que indicar advogado não, o escrevente tem que fazer o serviço dele, dele, dela. O advogado tem que comparecer no ato, então o serviço do advogado e da advogada é comparecer no ato, da assinatura, você pode recolher a diligência e o cartorário, o escrevente vai até o cartório, até o cartório não, até o escritório, a casa do cliente, acontece, pagando diligência, ele vai até lá. Então o advogado tem que comparecer no ato, os herdeiros podem ter advogados distintos, ou um advogado para todos, que é melhor ainda, porque gasta menos, e o advogado deverá assinar a escritura pública juntamente com as partes envolvidas, não é necessário apresentar petição ou procuração, não tem essa necessidade, então, professor, vou fazer o inventário essencial, vou fazer a procuração, não tem necessidade de procuração, uma vez que está autorizada e outorgada pelos interessados na própria escritura de inventário, então outro erro de muito advogado advogado. Atenção, se um dos herdeiros for advogado, ele pode atuar na qualidade de assistente jurídico, ou seja, em causa própria, se um dos herdeiros for advogado, pode atuar sim, não tem nenhum impedimento em relação a isso. Uma outra pergunta que é feita constantemente é se é possível ser representado por procurador na escritura pública, e eu trago a resposta para você, caso o interessado não possa comparecer pessoalmente ao cartório para assinar a escritura pública, ele poderá nomear um procurador por meio de procuração, sim, procuração pública, feita em cartório de notas também, com poderes específicos para a finalidade do inventário, outra pergunta que me fizeram também na aula, professor Júlio, o que é inventário negativo? Dá para fazer no cartório? O inventário negativo é utilizado para comprovar a inexistência de bens à partilha, ele é necessário caso os herdeiros queiram comprovar que o falecido deixou apenas dívidas, ou caso o cônjuge também, o sobrevivente, queira recolher livremente, queira de fato escolher, optar livremente pelo regime de casamento, do novo casamento, também ele é utilizado em virtude disso, então é importante. Eu expliquei aqui o que é sobrepartilha, quero lembrar você que a sobrepartilha também dá para fazer no cartório, no tabelão de notas, não precisa buscar o poder judiciário, se faltou algum bem, algum bem foi omitido, eu posso fazer sim, então se houver um encerramento do inventário, os herdeiros descobrirem que existe algum bem que não foi inventariado, é possível realizar a sobrepartilha por meio de escritura pública sim, observados os seguintes requisitos, novamente, repito aqui, herdeiro maiores e capazes, consenso entre os herdeiros, entre a partilha, não pode ter litígio, inexistência de testamento, desde que não seja caduco ou revogado, exceto se houver prévia decisão, judicial autorizando o inventário em cartório, e a participação também do advogado, então na escritura pública sobrepartilha precisa do advogado também. A sobrepartilha pode ser feita extrajudicialmente sem dúvida nenhuma, a qualquer tempo, ainda que a partilha anterior tenha sido feita judicialmente, se foi feito o inventário judicialmente, eu posso fazer a sobrepartilha extrajudicial, então não existe dúvida em relação a isso, ainda que os herdeiros hoje maiores fossem menores naquela época ou incapazes ao tempo da partilha anterior também. Outro ponto, outra pergunta importante que ajuda você na prática, pode ser reconhecida a união estável em inventário? É uma pergunta que é feita constantemente. Se o falecido vive em união estável, os herdeiros podem sim reconhecer a existência dessa união na escritura pública de inventário, então uma dica para você que é advogado ou advogada, você que é corretor, corretora, você que, ah não, tem que fazer primeira ação declaração não estável, não, já dá para declarar isso, se é consensual, sem briga, na escritura pública de inventário, então dica de ouro pulo do gato, se o companheiro for o único herdeiro ou se houver conflito entre ele e os demais herdeiros, o reconhecimento da união estável deve ser judicialmente, então tem que entrar com aquela ação, ação de reconhecimento de não estável, a declaração de não estável, ponto importante, não resta dúvida em relação a isso, quero trazer para você que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher configurada no convívio público, na convivência pública contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família, o Supremo Tribunal Federal inclusive atribuiu às uniões homoafetivas os mesmos efeitos da união estável heteroafetiva, então importante também, outra pergunta que foi feita se é possível renunciar a herança, então já respondi, o herdeiro se não tiver interesse em receber herança renuncia, pode ser feita por escritura pública, a renúncia pode ser feita por escritura pública, mais uma pergunta, é possível fazer inventário em cartório de bens situados no exterior? A resposta é, se o falecido deixar bens situados no exterior, não é possível fazer o inventário por escritura pública, não é, porque são regras diferentes, e a pergunta que não quer calar, quanto custa fazer inventário no cartório, extrajudicial? o preço do inventário depende do valor do patrimônio deixado pelo falecido, na maioria dos casos o inventário em cartório é mais em conta, mais barato, em português claro, do que inventário de sal, porque é rápido, o preço é tabelado por lei em todos os cartórios do país, e para verificar você tem que consultar a tabela de monumentos, a tabela de monumentos é a tabela dos valores que o cartório vai cobrar, se você entrar na anoreg, www.anoreg.org.br você consegue ter acesso com muita facilidade a todas as tabelas de monumentos dos estados no Brasil, a todas elas, tá, e lá existe uma divisão, tabela de custas, aí aparece tabela de notas, tabela de imóveis, registro de títulos e documentos de pessoas cíveis e pessoas jurídicas, tabelão de protesto, tabelão de protesto de letras, então tem tabela de tudo ali, tem tabela de tudo, você consegue achar com facilidade, o que eu quero falar para você, é cobrado em monumentos para fazer isso, para fazer a escritura pública, mas você paga para registrar, você paga para registrar, quando você vai registrar a escritura pública, no cartório de imóveis você paga para registrar também, então é outro gasto, outro custo que você vai ter, tá bom? Legal, né? Então chegamos ao fim aqui do nosso curso e vamos responder as perguntas, tem muitas perguntas aqui que eu quero responder, vamos lá. Deixa eu fazer um convite especial antes de responder as perguntas, gente? Você que é advogado, advogada, você que é corretor de imóveis, você que trabalha na área, é escrevente, é cartorário, estuda, estuda, se atualiza, não perde as minhas aulas na TV Cresce, não perde as minhas aulas no meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanz, tem tantas aulas, palestras gratuitas, cursos gratuitos, não perde, faz pós-graduação, tem um site muito legal que é o www.portalesu, esu.com.br, E-S-U, Portal Esu, vários cursos gratuitos à sua disposição com certificados homologados pelo MEC, tem a minha pós-direito civil e processo civil com ênfase em direito de família, tem a minha pós-imobiliário, tem a pós-notorial e registral, tem a pós também em breve de regularização de imóveis que vai sair, direito condominal, direito eleitoral, psicologia jurídica, tem várias pós-graduações interessantes, direito de trabalho, tem a empresarial, empresarial e tributária, então tem tanta pós interessante para você estudar, 958, gente, olha o preço da pós, não é uma parcela não, é o valor do curso inteiro, certificado homologado pelo MEC de pós-graduado, estuda, gente, estuda, a gente precisa atualizar, nós precisamos de bons profissionais, tem muita gente fazendo a mesma coisa, mas muita gente não tem noção do que está fazendo, e a advocacia, eu falo isso com muito carinho, tem muita advogada, uma advogada, eu faço muita mentoria, eu atendo muito, muito advogada, advogada online, ou presencialmente, no Brasil todo, eu advogo no Brasil todo, eu dou aula no Brasil todo, mas também faço mentoria no Brasil todo, muitos advogados me procuram, fazem cada uma, uma advogada me procurou, ela pegou e recolheu, recolheu o ITCMD, aí fiquei com medo do meu cliente pagar a multa, só que não era caso de inventário, era caso de uso campeão, porque o imóvel estava irregular, cuidado, tá gente, cuidado, então, siga o professor nas redes sociais, o YouTube do professor aí, professor Julio César Sanches, professor Julio César Sanches, mais de 100, 180 mil inscritos, Instagram, professor.julio.sanches, o site www.portaleso.com.br, o meu e-mail, o e-mail demora para responder, é julio.professor.direita.gmail.com, se for mandar pergunta por e-mail, eu vou demorar muito para responder, então, se for urgente, liga, liga no WhatsApp, ddd11976853891, ou 112615649, para marcar consultas, mentorias, tá bom? Legal, vamos lá, então, vamos responder as perguntas aqui, o Everton Muniz, pergunta aqui, especialista, o inventário extrajudicial, só cabe quando há apenas um herdeiro, ou em qualquer inventário pode ser feito extrajudicial? Querido Everton, meu amigo, cabe inventário extrajudicial, quando não tem menor, não tem capaz, não tem testamento, quando, né, pode até ter se focado o caso prescrito, né, mas, em regra, não tem testamento, não tem litígio, e não tem menor incapaz, então, não precisa ter um herdeiro, não, pode ter vários herdeiros, não tem no briga, não tem testamento, eu posso fazer inventário extrajudicial, tá bom? O Pedro, quanto partes dos herdeiros já morreram? Como fazer? Na verdade, o problema do inventário é esse, né, no Brasil, nós fazemos o inventário, mas o brasileiro, nós deixamos pra lá, pra não gastar, quando vai fazer o inventário, fica caro por quê? Porque não é um inventário só, tem vários, vários herdeiros faleceram, tem que fazer de cada um, então, faz da mãe, faz do pai, faz do pai, faz da mãe, depois faz dos irmãos, e aí tem que fazer um monte de inventário, por isso vai ficando cada vez, mais caro, viu Pedro? O ideal é morrer ou fazer inventário, né? É que a gente não deixa de fazer, falta de dinheiro, falta de orientação, pode ser extrajudicial, tem herdeiros, pode ser extrajudicial, tem herdeiros, sim, pode sim, tá? Pode ser extrajudicial. Alguns não querem inventário, porém, tem outros que querem, o que fazer nesse caso? Nesse caso, não dá pra fazer em cartório, porque o inventário extrajudicial, não tem que ter consenso de todos, aí tem que ser inventário judicial, porque aquele herdeiro que não quer fazer, ele vai ser citado, pra apresentar as razões dele, mas vai dar andamento ao inventário. O renunciante cede sua parte para os não-renunciantes, sobre o valor da herança. É, na verdade, quando eu renuncio, eu estou renunciando a minha cota à parte, é isso mesmo, não a herança inteira, a minha parte, a minha cota à parte. O Leonardo de Oliveira, estou sentindo falta aqui na Monique Cruz, sempre acompanho os cursos, hein? As montadoras que dão isenção, isso é outra coisa, tá bom? Na verdade, é outra situação, montadores que dão isenção no IPEI, fogem muito da aula, essa pergunta, tá, Leonardo? Vê lá, parece que a Renou faz isso, mas é outro assunto, tá bom? Não podemos fugir da aula. Legal. Com muito carinho, respondemos aqui, então, quero mandar um abraço a todos, nossos, Geraldo, Roberto, Edgar, Sônia, que está nos assistindo, o Rodrigo, todos, o Rogério, que é defensor público, que está assistindo a nossa aula também, a Sônia, sempre estudando, está fazendo a pós-direita imobiliária comigo, que legal, Sônia, Sônia Mariano, estudiosa, o Edson Neres de Souza, a Luciene, o Edson Neres de Souza, que está aqui, o Rodrigo, eu já falei, a Luciene, o Vitor, o Vitor, que é oficial de cartório, faz a nossa pós também, que legal, gente, muito obrigado, fico muito feliz, que Deus nos proteja, dê saúde, paz, amor, que a gente consiga sempre realizar nossos sonhos, faça o bem, vai lá, pega hoje, faz o bem para alguém, paga, sei lá, um almoço para alguém, dá um lanche para alguém, sei lá, tem alguém no farol, dá um lanche para essa pessoa, vamos fazer o bem, não veja quem, tá bom? Faz o elogio, vamos elogiar mais, vamos criticar menos, vamos ser do bem, a vida é curta, é uma passagem. Muito obrigado, gente, agradeço a todos, parabéns. Tchau, Amém.